Estamos em uma chuva gostosa, maravilhosa aqui, mas falando de futebol, em futebol aqui na Taça Cidade de Barão, onde está acontecendo a segunda rodada, a abertura foi na sexta e hoje mais uma rodada, e amanhã fecha aí a primeira fase do mata-mata para saber quem é quem. Aqui o placar do jogo é de 3 a 2, um jogo bem movimentado, e mesmo com chuva o torcedor está ali marcando presença, aqui no estádio Gregorão, em Barão de Grajaú, aqui o que vale é futebol, está tendo uma falta perigosa com o lar, um jogo muito bom, muito bem movimentado. Ela aqui com o secretário, que ele fala com a gente aqui, apesar da chuva, mas o jogo aqui está bom, está bem movimentado, não é, Nené? Com certeza, todo mundo participando aqui, mesmo com a chuva aí, o pessoal não arredou o pé, é isso aí, essa cidade de Barão de Grajaú, começou a todo vapor, e está com um grande sucesso aí, está rolando aí, todo dia, dois jogos por dia aí, começou sexta, com os dois jogos hoje, e mais dois jogos amanhã para fechar a primeira fase, e quando for quarta-feira, já vai entrar nas quartas de finais, para a gente decidir o semifinalista, e posteriormente chegar até a final, onde vai ser dia 28 de março. Resultado dos jogos? Resultado dos jogos hoje, primeiro jogo, foi a Associação Dourado 5, e o outro time, foi o time, eu não me recordo agora nesse momento, mas foi Dourado 5. Forças Jovens, Forças Jovens, foram, Forças Jovens, e agora está 3 para o Juventude, e 2 para as Lages. Então, com jogos que movimentam bem, né, que movimentou também até a cidade, com chuva, e o torcedor aqui marcando presença, né? Foi na segunda-feira, né, de ver que o pessoal gosta mesmo do futebol, gosta do esporte, e é isso aí que a gente quer, trazer de volta o esporte, que estava parado há muito tempo, né, a gente começou com a taxicidade, e posteriormente a gente vai fazer um campeonato baronês, com certeza. Quando vai ser a final? A final, dia 28, a partir das 5 horas da tarde, sendo que na preliminada final a gente vai fazer um vôo com a equipe feminina, as duas equipes femininas que foram formadas aqui na cidade de Barão de Itajaú, para disputar um prêmio de mil reais também. Beleza, está aí o Neném do Campo, que é o secretário de esporte, pode pintar o empate ali, se empatar, vai para os pênaltis, né? É, mas não empatou não. Vamos ver ali, parece que ele marcou o pênalti ali, ó. Marcou o pênalti aí, ó, aí vai ter gol, vai ter... Vamos ver ali, parece que ele marcou o pênalti ali. Marcou os pênaltis, viu? Anda, vai para os pênaltis, porque se fizer, vai para os pênaltis. Vamos acompanhar de perto ali, pode pintar o empate do jogo aqui. É... Para quem é o pênalti? Qual é o time? Esse é o pênalti aqui, o das lajes, né? Juventude das lajes? Quem vai bater é o Neném. É o Neném que vai bater o pênalti. O Neném que vai bater o pênalti, vamos ver lá o Neném que vai fazer. Olha aí, está aí, ó. Gol do Neném, agora está tudo igual. 3x3. Está levando o jogo aqui para os pênaltis, que aqui é mata-mata aqui, é Copa do Brasil, viu? É, rapaz. Aqui é no mesmo ritmo de Copa do Brasil. Perdeu, vai embora. E a premiação é de 10 mil reais. Pagando 6 para o campeão, 3 para o vice. O negócio aqui é muito bom, viu? É, nesse momento está 3x2 o jogo, jogo bom. Bem movimentado. Aqui está mesclando, gente, a cidade e o interior. Isso aqui é bom, é futebol. E lá vai, o time está querendo virar para a cota 3. O árbitro é o Carimbó, lá de Floriano. E aqui muita gente, olha como é que está de gente ali ainda, porque estava chovendo bastante aqui. Mas o torcedor veio aqui, marcando presença mesmo. O pessoal gosta de futebol, tem que ter, né? Futebol é saúde, é vida. É coisa boa. Vamos ver lá. Isso aqui é a penúltima rodada do mata-mata. Amanhã tem mais uma, mais dois jogos. Aí encerra a primeira fase. Aí começa, né? Já nas quartas de finais. Fica só oito times. O jogo bom é movimentado para vocês que gostam do futebol. Aqui está bom, viu? É porque o campo está bem molhado. Aqui choveu bastante, viu? Choveu bastante. Tá, essa cidade de Barão, valendo aí 10 mil reais a premiação. Campeão, vice-campeão, artilheiro, goleiro, todo mundo leva a premiação. Aqui está a organização, ali também tem muita gente ainda. Por aqui. O cara pegou bem na bola por pouco, não faz o terceiro gol. Quarto gol, que dá uma vitória. Jogo bom aqui em Barão de Grajaú. Aqui no Grigorão, Barão de Grajaú. Já está servindo em 24 horas, mostrando para vocês que é o canal do esporte também. Levando as informações para os amigos que estão aí espalhados em todo o Brasil, acompanhando tudo do esporte em Floriano. No seu Jorge para ser esporte, todos os dias de meio-dia, meio-dia e trinta. Tem as informações, a gente vai levar todos os detalhes amanhã. Na Taça Cidade de Barão de Grajaú. Bom jogo, dois jogos por noite. Até se conhecer quem será o campeão na preliminar. Vai ter um jogo feminino na preliminar. Boa noite. Vai, cabeça de motor É, Gilmar, como é que você está vendo aí a tacidade de Barão? Está boa mesmo? Está bem movimentada? Carlão, graças a Deus, está tudo tranquilo Hoje a gente está na segunda rodada E eu estou aqui juntamente com a galera da Secretaria Municipal de Esporte Graças a Deus está tudo dentro do programado do Esperado Graças a Deus E é uma competição com muitos gols, né? Muitos gols Na primeira rodada na sexta tivemos muitos gols, hoje também E esse jogo aqui provavelmente vai para a disputa de pênaltis, pelo que a gente está vendo aqui Tem mais dois jogos amanhã? Amanhã tem mais dois jogos E aí logo em seguida vai acontecer o sorteio para a gente ver os confrontos da próxima fase Está tendo dois jogos em cada noite, né? Dois jogos em cada noite Vai até se conhecer quem será o campeão Com certeza, a final será dia 28 Dia 28 de março às 17 horas aqui no Estádio Gregorão Para eliminar a feminina? Para eliminar o jogo feminino Bom demais, né? Então um abraço e parabéns para vocês e pela organização Legal, Carlão Aí Gilmar, que organiza também a Copa Eldorado Está aqui dando a força para a turma da Secretaria de Esporte E aqui futebol é assim, alegria e integração Entre as secretarias Para levar o melhor do esporte, o melhor do futebol E o JC mostra ao vivo e a cores para vocês Então terminou o jogo agora, nesse momento Terminou? Terminou nada Terminou nada Foi uns 30 minutos maior que eu já vi em minha vida 3x3 ao placar Esse dois time é da cidade, todos os dois? Todos os dois do interior Todos os dois do interior É o... Um da região do Raspador e o outro da região das Lages É o... Esse de azul é o das Lages Qual o nome deles? É o time das Lages mesmo Lages, o time das Lages E o outro é o Juventude Todos os dois da zona rural Pontaria ali, está ruim a pontaria, viu? O jogo está bom É o Juventude e o time das Lages E o Juiz está gostando do jogo, viu? 3 para a Juventude, 3 para o time das Lages Os dois times da zona rural Quem perder está fora Quem ganhar continua na competição Porque a competição é mata-mata, tá? Vamos ver quem vai levar a premiação Mas o jogo é bom Estou jogando na bola Apesar do campo estar bastante molhado E choveu bastante Mas a gente Fazendo aqui a cobertura Total Para os amigos aqui E o torcedor continua ali, ó Muita gente ali Aqui bancada ainda Acompanhando esse jogão de bola aqui No Grigorão Em Barão de Grajaú Futebol, alegria É o desporto Aqui em Barão de Grajaú Com apoio Da Prefeitura Municipal De Barão de Grajaú E também Secretaria De Esporte Tem moleza não, viu Já está a 124 horas O melhor do esporte Jogo complicado, viu? Vai daí Cabeça da broça Fez tudo mais na hora Foi para o chão Rapaz Ele fez tudo certo Na hora de chutar De finalizar Para matar o jogo Fez feio demais, viu? Mas está o placar do jogo aí Placar do jogo 3 a 3 Com esse resultado Está indo para a Uspina Para conhecer quem vai Para a outra fase Aqui da Taça Cidade de Barão Tem a Copa do Brasil Aqui é a Taça Cidade de Barão No mata-mata Legal Futebol, alegria Futebol do jeito Que a galera gosta Aqui no JC 24 horas Levando o esporte Para os senhores Internal Desportista De Floriano E região Tocida vai à loucura Aqui no estado de Gregorão Já são 10 horas 81 minutos E o Fluminense Rapaz Venceu o Botafogo Por 1 a 0 Por 1 a 0 E deu um passo aí Pegado no Maracanã No jogo de volta Podendo empatar Podendo empatar O Botafogo para classificar Tem que fazer dois gols Jogo bom 3x3 O jogo Gol Matou o jogo Viu Rapaz Tomaram um gol Desse aí Como é que pode Rapaz Foi a juventude Juventude Fez 4x3 Para o Juventude Aí o Juventude Está levando a classificação Porque agora Não é possível Que ainda vai ter acréscimo Belíssimo gol Aí Rapaz Juventude Passando aí Para outra fase Cima da hora Finalzinho do jogo Mas o time das lajes É teimoso Está tentando buscar aí Um resultado E jogo bom Viu Jogo muito bem movimentado Jogo Muito bom Ó o mesmo Aqui em Barão de Grajaú As meninadas Tem habilidade terrível Lá vai mais uma vez O time das lajes Tentando buscar o empate De novo Malta Placar 4x3 7 Um jogo de 7 gols Vai o Juventude Vencendo aí A equipe das lajes Quase Chego empate 4x3 do jogo Chegando no finalzinho Aqui É em Barão de Grajaú Está a sociedade de Barão Jogo muito bem movimentado Esporte é saúde Esporte é alegria Esporte é tudo Que a juventude gosta Guarda 3 juventudes Mata mata Aqui da Taça Cidade de Barão No Grigorão, Barão de Grajaú Com oração e aniversário de 111 anos Da BG Olha a bola aí Joga na área No Nani aí Olha o Nani Olha aqui no Nani Na área Nani Na área Fim de jogo e o Juventude Está classificado aí Para outra fase Agora somente dois jogos amanhã Aí O JC registrou esse momento especial Aqui no clube No campo do Grigorão Aniversário de 111 anos De Barão de Grajaú Parabéns Barão